Música Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o Gemilson Lima. E eu havia perguntado a você se na Paraíba existem crianças com esses problemas e superdotadas em que áreas? Então, tem em todas. Tem na música, tem na parte de... Esporte? Tem. A gente tem um trabalho que já faz quatro anos na Praia do Cabo Branco, que se chama Acesso Cidadão. São cadeiras anfíbias, vôlei sentado. E lá a gente começa já a receber alguns autistas. E temos atletas de educação física, então a gente tem que passar dois, três, para um correr. Então, um autista corre com um atleta, ele cansa o atleta, outro atleta vem, ele corre. E o garoto numa corrida só? Numa corrida só. Sim, mas qual é a explicação para isso? A resistência. Por que é que o atleta não resiste e ele resiste? Aí é o fato psico de entender que o corpo enfadigou, está morto. Ele não tem esse discernimento. Ele vai até deitar o chão, morreu todos os esforços possíveis. Na área de música, dá muito superdotado? Eu acho que temos aqui um, se não me engano o nome dele é Tibério, é um pianista. Eu conheço o Tibério. Então, ele é fantástico. Ele tem um déficit de autismo. E é, né? É. Mas são meio gênios. Meio não, são mais do que gênios. São mais do que gênios, né? Agora eu quero saber o seguinte, você já levou esse projeto para o governo do estado, prefeitura, ou não levou ainda? Não levei ainda. É? Mas esse projeto é de grande valia para todos. Aqui eu estou vendo uma maquete. Sim. É, naturalmente já foi feito planta, já foi feito tudo. Como é que você conseguiu isso aqui já? É doação? Tudo doação. E você vai se formar em engenharia civil, você participou aqui desse pensamento, dessas ideias? Toda a construção foi nossa. Ah, tá. Tudo projetado, analisado, pensado, como poderá ser feito para cada criança que entrar aí dentro. Aqui seria um projeto para quantas crianças? Porque, assim, é muito relativo eu dizer a quantidade de crianças. Porque tem crianças que podem ir, vir para o mercado normal. Então, eles vão passar por uma triagem, que vai ter aí uma clínica escola com multidisciplinares. Então, vão fazer uma análise dessa criança e ela pode chegar e dizer assim, não, mãe, leve o seu filho para um colégio normal, que ele pode se adequar, ele pode se encaixar com a turminha dele. As pessoas mais críticas, mais graves, a gente vai começar a absorver e começar a trabalhar para voltar para o mercado de trabalho. Então, a ideia de início, são 20 casinhas. Então, é um plano piloto para ver se dá certo. Na ponta do seu lápis, isso é um projeto de quanto financeiramente? Para dizer, está pronto aqui, vamos chamar as crianças. Completo? Sim. 6 milhões e 700. 6 milhões e 700. Você pretende conseguir isso de que forma? Parceiros. Tanto o parceria do governo federal, estadual, municipal e a sociedade civil. Porque se a gente for ver que somos 4.500 crianças, 4.500. Se cada uma delas tiver o LUAS do NSS, R$ 800, ela já se paga. É, né? É. Você não precisa de dinheiro para isso, você precisa manter. Então, você pode manter com profissionais da rede de saúde, município. Você pode manter com as universidades, com os alunos. Curso de capacitação. Então, alunos de educação física, vão se capacitar lá dentro, vão treinar os meninos, vão você botar a mão na massa. Fisioterapia, psicologia. Certo, aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem um problema, você é cadeirante e deve enfrentar preconceitos, dificuldade de mobilidade, de todo tipo. Por que é que você não optou para resolver o seu problema, mas resolver este problema aqui, que não é o seu problema, entre aspas, né? Porque termina sendo de todos nós. Porque o problema não é meu. O problema é quem enxerga como eu estou. É, né? É. Porque o fato de eu ser um cadeirante não quer dizer que eu sou igual a qualquer um outro. Então, se ele me ver como cadeirante, é problema dele. Então, eu não me afeta. Muito pelo contrário. Eu digo que ele tem mais problema do que eu. É, né? É. Mas eu quero... A minha pergunta é o seguinte. Você... Por que você não optou por lutar por mobilidade? Porque a tendência é essa. Você sofre um problema, você lutar naquela área. E você passou a lutar por outra área. É isso que eu quero perguntar. Mas eu luto pela... Também, né? É. Pelo fato de estar engajado na parte de engenharia, Eu sei mais ou menos um pouco de técnica. Então, eu faço o meu dossiê e levo protocolo. Eu não vou gritar, nem vou bater. Mas, sim, oficialmente eu vou dizer o que ele tem que fazer. Oficialmente. Então, ele vai ter que responder por aquilo. Tu tá entendendo? Eu não vou chegar a um ponto de bater panela na rua e dizer, ó, faça rampa, ó, faça aquilo. Não. Eu oficializo. Eu faço um planejamento, eu faço a parte técnica e digo a ele, eu digo, ó, você precisa fazer isso. Mas, sem fazer um barulhozinho, a turma escuta? Escuta. É? Escuta, porque vai mexer no bolso. Porque tem mistério público pra quê? Eu acho que se a gente souber bater, se a gente souber pedir, é mais fácil do que gritar. Resolve mais, né? Resolve. Como é que você vê, por exemplo, a situação da mobilidade urbana em João Pessoa? É uma situação que hoje João Pessoa é uma cidade antiga. É? E a gente tem que primeiro mudar a mentalidade das pessoas. É muito fácil de mudar João Pessoa. João Pessoa tem poucas ladeiras. Mas o problema maior é que os empresários ainda não enxergam que aquela calçada é sua. Mas o passeio é público. Mas pra você ter a sua empresa, você tem que fazer a sua calçada. Então, a sua obrigação é fazer o direito de ir e vir. Se você quer que eu vá à sua loja, deixa ela adaptada. Porque se eu for à sua loja, eu não vou só. Eu vou com uma ou duas pessoas. Então, o meu poder de consumo é muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, o mercado financeiro ainda não viu que nós, pessoas com deficiência, consomem muito mais do que qualquer outra pessoa. E esse nós que você está dizendo aí, em João Pessoa, são quantos? Há 10 anos atrás era 27%. E hoje? Aí não teve ainda. Não tem esse número não. Não. Aí você imagine acidentes, você imagine diabetes. Só de diabetes por mês a gente tem em torno de 100 a 120 pessoas sendo amputadas. Por mês? Por mês. Quantas pessoas? De 100 a 120. Amputadas? Computadas. Um dedo, um pé, um pé, um abraço. Todo mês? Todo mês. Rapaz, é um número impressionante, né? É. E o empresariado não atenta para esse detalhe, né? É só ouvir a nós. É isso que eu estou dizendo. Estamos enxergando o dia de hoje e o dia de amanhã. Agora eu quero saber, em alguma ocasião você protocolou aquela ideia, olha, faça isso e você viu a coisa feita ou ele geralmente não presta atenção? Ele presta atenção. Porque eu tenho um prazo. Geralmente quando a gente faz isso, a gente tem que ter o feedback. Se tiver o feedback, com esse feedback, dependendo da resposta, eu posso acionar a instância maior. E assim sucessivamente. Então eu já estou com uma carta preparada, montada, para a ONU, discutir sobre o plano da pessoa com deficiência. Por que não é feito o plano aqui no Brasil em si? Eu não vou atrás de um grão de areia que está empatando. Por que não brigar por um grão maior? Por isso que eu optei pelo UAN, que aí eu sempre digo, por esses anjinhos azuis. Genilson Lima, quem quiser, para a gente encerrar o programa, quem quiser colaborar com esse projeto, como deve proceder? Então, temos aqui um trabalho com a Energisa, que é com o Calcentro. E quem quiser doar, pode colocar na conta da energia, pode também fazer doações direto na conta, conta poupança. Então, a gente dá acesso social e Cidade Azul, agradece e estamos à disposição para que for necessário responder sobre o projeto. Genilson, muito obrigado e sucesso na sua empreitada, que é barra, né? É nossa. Ok, então. Dê Linde Prosa fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto